Estou aqui para repudiar as fake news que vem circulando pelo mundo na última semana, alegando que a entrada da internet nas nossas comunidades resultou em vício em pornografia. Essas afirmações são infundadas, mentirosas e só refletem uma corrente ideológica e viesada que desrespeita a nossa autonomia e a nossa identidade. Legenda Adriana Zanotto Infelizmente, a reportagem recente da New York Times destacou mais os pontos negativos que resultou em uma disseminação de uma visão distorcida que prejudicou. Não sei o motivo pelo qual ele seguiu essa linha distorcida, o que resultou nessas fake news. A internet em nossas comunidades é uma ferramenta muito importante e eu posso aqui citar vários exemplos para vocês. Ela salva vidas. Isso já seria o suficiente. Ela facilita a comunicação com os parentes que vivem distante, auxilia professores na sala de aula, permite uma comunicação rápida entre as comunidades. É uma ferramenta muito importante também para a nossa segurança territorial.